oi gente, então tipo você vai ser minha oponente em 1, 2, 3 e já, continuamos com a invasão do, to certo, da escola de Ranjun, de Rebiju, de Gessen para em Rebiju, eles querem acabar com os snob do mal, é isso ai, vamos lá, to certo, ta bom, tipo, tenta faz, prazer te conhecer, sim, ótimo, eles me deixam com essa menina cabeça de vento ai, vamos acabar com isso, ah, tipo, você realmente é uma pessoa que julga pelo jeito que as pessoas, é, são por fora, é, é, isso é tipo, tão sueto, ai, eu prefiro a Shiki do que essa, tipo, em relação a, a Shiki é legal, não passa nada, umfi, ah, parece que as coisas estão, raramente são, é, raramente enganam do jeito que as pessoas falam, sabe, ah, você tão inteligente, ah, eu aposto que você acha que sabe de tudo, ah, se você, é, se você, fosse, pelo menos, capaz de me julgar, tipo, tipo, o que você sabe sobre mim, tipo, realmente sabe, a boca, é isso, ah, na verdade, espera, eu, eu sei o que você é, e eu, o que, que é isso? Bem, você é uma Shiki do Mal, então, você faz, é isso faz de você uma pessoa do mal, Y, Y, Y. O que que é Y? Então tipo, eu não ligo quais são seus hobbies favoritos ou marcas Tipo, não ligo Você só é uma menina do mal para nós, pessoas do bem, pisarmos em cima Chamou de chão, hein? Jogou contra a parede e chamou de lagartixa E ia ser do mal Que aleatório! Pra ela pesar em cima Como é que não é a emisse do Daniel? Não, não é isso Eu queria, sangrar ela também A porra, ela vai direto na porrada, hein? Vai lá, vai lá Vai direto no índio Você falta ir na porrada Ninguém não é rápido, hein? Eu gosto da Shiki Ela é boa, ela é rápida Ó, ó Ah, ela não tá dependendo, não Parou, parou, morreu Parou, morreu Parou, morreu Parou Ela caiu o Shiroi Isso aí, ó Isso aí é personagem apelão Isso aí é o que a gente chama Asuka com mel Asuka com mel A gente tem que mudar os especial das minhas Que assim A gente faz aproximadamente Antes de começar a jogar Olha aqui Consolação Shinobi Não precisa tirar esse pergaminho aí, meu filho Eita, ganhei uma embalagem assim Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Será que é sugestivo isso aí? Acho que não Será que foi de plot Acho que não é sugestivo Será que foi de plot Ai, eu não posso deixar ela me acertar muito que ela vai me paralisar! Transforma, menininha! Transformação Shinobi, tipo... Transformação Shinobi! Ah! Tipo assim, calma... Essa roupa me lembra muito Soul Eater. Sim. Tipo, muitos tios na Soul Eater. Soul Eater era um anime legalzinho. Não tirou nada! Level up done! Ai, sai! Usa a coisa de correr ali. Eu não ia dizer. Tipo, repau. Não, eu acho que... Ai, meu Deus! Ai, esse a gente já viu muito bem! É o Trovão Rolante! Trovão Rolante! Eita, ela tocou pro outro lado! Ai, que que eles tão fazendo em volta de você? Sinenda! Sinendinha! Eu tô mostrando Sinenda! Eita, eu nunca lembro. A gente nunca lembro se esqueceu. Qual a gente tem? Qual a gente tem? Qual é? Vitória! Ah! Errasgou! Ele rasgou, hein? Ah, já acabamos! Ih, caga pra mim, meu célios. Nenê, eu queria ser esse daqui, que tá na mão. Eu estou enelendo em mim. O de baixo, tá tipo, então ele é to enelendo. Eita, ela descobriu que está grávida. Acredito que eu perdi para você. Ah, não fica com todo esse drama. Não foi sua culpa. Eu sou só mais forte que você. Só isso. Até quando tem alguém, eu luto para proteger. Que piada. O que você vai proteger? Com o que você vai proteger eles? Com o mal? E voltar para Miyabe. Ei, onde você está indo? Você está, tipo, toda machucada e tal. Ugi? Ugi? É, agora você desmaiou. Bom trabalho. Imagino se ela estava falando a verdade. Pessoas do mal, tem coisas para proteger também? Ixi, as pessoas ficam do mal, essas coisas de gay sim. Nunca tinha pensado sobre isso. As meninas do mal estão virando bem e as do bem estão virando mal. Ben! Olha só, Joguinho! Ben de bom trabalho, Joguinho! Zen! Zen! Zen não é a moeda de algum anime. Zen não é a moeda de algum anime. É, Zen é tudo. Eu já vi se essa moeda é um outro anime. O Zen, pelo que eu aprendi de japonês, é um jeito de falar sobre o centavo. De um anime. Parabéns, você tem um milhão de centavos. Mas eles usam como moeda também. Rumura. Rumura tem um ataque... Tem! E quem apareceu? Ok, botão aí! E eu, né? O que foi, mamãe? Eu não sou só mãe. Mas você me disciplinou igual mamãe faria. Me disciplina mais, me puna mais mamãe. Ok, você tá pedindo. Ok. Ok, já volto. Já volto. Por que você virou uma shinobi do mal? Eu não lembro. Eu não lembro de te cuidar desse jeito. Ah, eu sou uma menina má. Me dê umas broncas. Mas, mas... Espera. Por que é tão mal ser uma shinobi do mal? Ah, pergunta aí. Tá confundindo a minha cabeça aqui. Mal. Você tem que perguntar por que isso é ruim. Qual é? Qual é? Bem, é só um nome, não é mesmo? Isso faz a gente ir mal, exatamente? O que faz a gente ser mal, exatamente? O que faz você ser mal? Você serve a vontade do mal. Isso é... Ruim, por definição. Mas por quê? O que faz isso ser ruim? O que faz nós sermos ruim? Bem... Tá sem resposta essa trouxa. Qual é? Qual é? Me diz? Olha... O mal é mal. E o... O mal é mal. Essa conversa das duas. Não sei se as pessoas falam que ele dizem que não. Sério? Que você é? Você é... Densa? Olha... Ela é fiquinha, hein? Parece que a mamãe vai ter que dar uma batida em você. THIC, hein? O quê? Que ela só vai pegar? Parece que a mamãe vai ter que bater em você. Ixi, ela... Por que ela não falou nada? É a frase que ela mais queria ouvir. Eita, vai ter duas lutas no mesmo episódio? Opa, geralmente! Todo episódio que não tem muito texto é assim. Geralmente tem muito texto, é só uma luta. E eu gosto de feasting. Que? Banido do canal. Eita, o maiozinho ta indo embora. É a calcinha da Almura. Sim. Eita, já ta liberando tudo ai pra nós, hein? Mano, essa câmera me atrapalha às vezes. Ela... Ela fica dança. Ela fica dança. Eita, a gente colocou roupa de demônio, é verdade. Roupa de demônio. É, porque ela era de anjinho, né? Mas ela... Com essa meia. Nossa, eu to com tudo. Tem muita maldade no coração. Adeus, roupa de demônio. Vamos tirar essa roupa aí, né? Roupa de demônio é que não! Que é Jesus! Então vamos tirar essa roupa! Eu vou te ajudar a tirar essa roupa aí. Eu vou te ajudar a tirar essa roupa aí. Essa aqui, ela é meio lerda. Mas eu gosto porque o ataque dela atira, mano. Tem umas porradas aí. Tem que ser essa ataca? Acho que a gente joga. Ah, eu já vi muito. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Olha as técnicas de box. Ah, eu quero que talvez esse seja muito mais curto. Ela luta logo ou boxe? E é! Sem se relacionar. Ai! Alto! Eu gostei! Bate demais. Bate na bundinha. Ela vai falar. Sim. Vamos ver se ela fala. Bate na bundinha. Eu não duvido que fale. Tudo bem. Você já aprendeu sua lição? Então volte pra Gessen. Cala a boca pra eu roubo. Eu não posso fazer isso. Estou confortável em vídeo. Confortável? Numa casa do mal? Você deve estar de brincadeira. A cama deles é boa. Não estou séria. Ela... Não parece que ela está mentindo. Ela pode ser várias coisas, mas ela não é mentirosa. Riona... Riona... Continua. Beleza. Você não vai acabar comigo? Se apressa, antes que eu mude de ideia. Tchau! Ok, complicada. Tchau! Nem falou coisa boa. Confortável. Aqui, em todos os lugares. Ixi, outra que vai virar do mal. Eu acho isso bem difícil de acreditar. Ixi, está pensando. Estou pensando. Sabe o que seria difícil? Ter mais uma luta. Nesse episódio. Que esse episódio vai estar... O nome do capítulo é... O mal é bom? Dá pra ter mais uma luta? Ou é um menino? Dá, dá. Tá bom. Bora lá, bora lá. Bora. Vou sair... Ah, não. Vou sair. Vou sair. Ah. Vou sair. As duas pessoas que vão fazer uma coisa assim. Vá. Vou sair. Eu tô aqui, menino. Tente me pegar. Apesar de eu não saber quem é você. Vá. Por árvore em árvore. Eu tentava... Correr atrás dele. Não, não é justo Espera, espera, espera Minha barriguinha Tá roncando Provavelmente porque nós estamos Brincando de pega-pega Por 5 horas Ele realmente é velho Mas ele Realmente é bom E fugir Eu não consigo nem pegar ele uma vez Algumas vezes ele deixa Eu chegar perto Mas ele só está me provocando Porque ele sempre pula Pula pra longe Quando eu tento pegar ele Qual é? Para de fugir eu vou colocar aqui Não é justo Mas tá brincando de pega-pega Claro que eu vou correr sua burra, desgraçado Você está desistindo? Não Eu não acabei Ainda Vovô Kurokagi Ria e corria Super rápido Mamãe e papai se foram Então vivo com o vovô Kurokagi O Kurokagi agora E a Yumi E as outras E eu realmente gosto disso Ele brinca comigo bastante Até que os corvos Começam a fazer KAKA Todo dia Tá bom Agora eu vou pegar você Dessa vez Toda vez que eu tento ir mais rápido Ele vai ao dobro mais rápido Eu pisco E lá se vai ele tão longe Que eu não consigo nem ver ele Não Essa menininha é muito feliz Né? É isso Não tem chance É Não tem chance de capturar ele Mas E eu estou sem fôlego Vovô Kurokagi espera Por favor espera Eu acho que ele não consegue me ouvir Ele foi mais pra longe Mais pra longe Espera Não me deixe aqui Eu sinto um pouco assustado Com medo Então eu grito do fundo dos meus Dos pulmões Espera Me espera Vovô Kurokagi Vou explodir Minha maçã grita Três pontinhos Três pontinhos Três pontinhos Foi o sonho de novo E eu fico rolando na minha cama Eu tenho o mesmo sonho Toda 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 hora Nesses dias Voltando pro tempo Que minha vida Foi a mais feliz Lá quando O vovô Kurokagi Parou de brincar comigo Antes de O vovô Kurokagi Parou de brincar comigo Eu fiquei tão triste Eu pedia pra ele De novo e de novo Pra brincar comigo Mas ele Continuava dizendo não E falou que não me conhecia Mas eu acho que eu estava sendo egoísta Ou ele estava com Alzheimer Ele não podia brincar comigo Porque ele estava doente De Alzheimer Eu quero que ele Ele sorria Então eu tenho que encontrar Outro companheiro De brincadeirinhas Se eu encontrar um Tenho certeza Que vai fazer ele feliz Eu pulei na cama Tá bom Quem eu vou achar Pra brincar comigo Hoje Que tal o chuveirinho Pra você tomar banho Depois de acordar Vamos lá Ai minha voz Ei ei Você vai brincar comigo Não Eu tenho que ir pra casa Eu realmente tenho que ir pra casa Meu Deus Esse bebê viu Eu tinha esquecido da cara dele Eu não ouvi nada Eu não ouvi os sapinhos Fazerem Para me dizer Que está na hora de ir embora Ela falou uma piadinha E aí Ribbit 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 Aqui Eles fizeram Ribbit Hora de ir Tchau Você está brincando De um sapinho Eu quero brincar também E aqui Essa mulher tem 18 anos Ribbit 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 Ela é mais velha Que o chique No japonês No japonês Ela tem quantos Acho que 16 E a chique tem 15 E a chique tem 15 Você é boa Agora eu vou embora Não Você não pode ir pra casa Você precisa brincar comigo Isso aí é mais ou menos a cena Quando eu e o Dougie Querem que o Daniel faça alguma coisa O Daniel não quer Ele fica assim Daniel é o BBB Eu quero realmente ir O que eu devo fazer BBB Ah é um urso Que fofinho Não é fofinho não Eu tenho muitos brinquedos De pelúcia também Então vamos brincar Ok Você gosta de bichos De pelúcia Então talvez Só um pouquinho O BBB está tipo Não Ok Seu urso Vai ser o cara Do mal Minha boneca princesa Vai acabar com ele E rasgar todo o pelo dele Rasgar todo o pelo dele Sem chance Não toque no meu BBB Argue Você é tão egoísta Tá bom Sim Não vou mais brincar De bonequinhos Nós vamos brincar De luta livre agora Eita Tá bom então É porrada de novo Com as duas meninas Que estragou minha voz Esquece Isso aí demora Não Vale Lalalalalalalalalalalalala Taro Lembra de usar o Y Para pegar as cartas Ah, então Jogu É como é que faz palançar? É sim Cabo Carval up As porradas As porradas As meninas É porque elas são feias Elas não puderam ser Descansificadas Estilo de Tropeiro É muito bem Menino Eu vou colocar uma bomba Aqui Explodindo a bomba Eu vou colocar uma bomba Na minha bunda Explodindo a privada Caramba, você matou uma pessoa Deu Se eu matava a pessoa Deu Cachaposa Allá Em Katakana De longe Aí Tu Você não viu a pessoa Deu Cachaposa Nossa Nossa! Sério que você não viu o vídeo aqui? Ai meu Deus! O negócio é mó rosa choque! E aí ataque! Aí eu tenho uma fala, não, essa precisa de lindar! Bora lá! Ah, eu fico pegando aqui... Bora lá! Segue a Kulai! Shhh! Parei! Ai meu Deus! Eu parei! Huuun! Eu te sou pela auto! Tá com a roupa de ginástico, bagulho! Agora não chega pra coda! Tá com a roupa de ginástica! Não vai ser que isso, não deixa de choca! Não! Ficou! Ui Acabou 20, você está bem ruim Acho que é uma parada Acho que é tocha Fica parada Vamos começar a tirar essa roupa aí Alguém O que foi aqui? O que foi aqui? A gente não mudou esse filme A roupa é especial Ah, mas eu tenho que encontrar essa roupa não Eita tipo Ai Ai Ah nerd A gente já viu Falta tempo então Falta Falta tempo então Falta só a Miabe Falta só a Miabe Sim Só falta a Miabe Só a Miabe Ai Acho que não vai me acertar Mano essas telas Que quinha gostosa Que quinha gostosa Uuuuuh Uuuuh Meu Deus Ela está spawnando esses ataques mal aí Tá me copiando D. Panquequequinha Gostosinha Amar Uuuuh Seca 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 Ow Oh! 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 Ai meu Deus! Acerta que eu acho que está ligado mesmo. Eu estou marcando nada. Acerta-se! Eu sou a melhor Shinobi! Dá-me o seu pirulito aí. Pega o meu pirulito. Pega o seu pirulito e vai. Acho que dá um pé para lá chutar o pirulito. Isso foi divertido! Eu me sinto ótima! Ah, silencio! Doeu! Eu realmente quero voltar para casa agora. Agora, né? Tipo, tem que usar uma calcinha. Claro, vai em frente. Nós brincamos bastante. Ai, finalmente. Finalmente posso para casa. O que é uma Shinobi do Mal? Como a casa de uma Shinobi do Mal parece? É tipo um esconderijo secreto com um túnel subterrâneo? Ou uma caverna fedorinha? Estou sem ele. Me leva contigo! É só uma casa normal. Sem chance. Shinobis do Mal vivem em casas normal? Até rimei. Mas... mas você é uma Shinobi do Mal. Você não é normal. Ah, viu isso? Eu só quero ir para casa agora. Gente! Eu quero chá e relaxar. Até rimei também. Eu também sou boa em rimar. Ela é igual a mim. Ela rimou também. Eu gosto de voltar para casa depois de brincar também. Mas como pode uma Shinobi do Mal ser igual a mim? Outra carreira do Mal. Então... Próximo episódio. Vamos ver a luta final desse capítulo. Miyabe contra não lembro a quem. Contra Yumi, né? Eu não lembro, 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 né? Então até a próxima gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!